Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Davi Silva Design aqui, um vídeo hoje de tutorial que eu vou trazer é bem simples, bem básico, que você vai aprender facilmente se você usa o Illustrator, tá? Eu vou também começar a trazer tutorial de Illustrator para quem não sabe mexer, e nesse vídeo tutorial, olha só, vou mostrar aqui um cardápio que eu fiz para um cliente meu recentemente, um cardápio aqui ó, E nesse vídeo eu vou te ensinar, eu não vou te ensinar como fazer o cardápio né, porque ainda vou gravar esse vídeo aí, ou também pode ser uma aula exclusiva de bônus do meu curso que eu vou estar desenvolvendo daqui para frente também, eu vou fazer um curso de Photoshop Pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é essa parada aqui do dinheiro aqui ó, você pode tá dando uma reparada que todo o preço ali, ele tá alinhadinho à direita ali ó, no final, ó, pode ver ó, tá todo alinhadinho Então, o vídeo vai ser para isso, como você criar uma tabulação para o seu cardápio, então vamos para o que interessa Eu vou adicionar aqui uma ferramenta aqui ó, minha ferramenta de texto, vou adicionar um textozinho aqui ó, quer ver? Adicionar aqui, e aqui eu vou botar x salada, tá? x salada só para dar um exemplo para você, x salada, x salada Beleza, vou, vou dar um control mais aqui ó, vou dar um control mais, e vou vir aqui nesse x salada Vou, vou dar, vou estar diminuindo aqui ó, isso aqui, que é um negocinho de texto, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui ó, em janela, em tipo, tabulações Eu vou criar uma tabulação aqui ó, quer ver ó, eu vou criar uma tabulação aqui no final do meu texto, tá? Aqui ó, no final do meu texto E vou alinhar ele à direita, tá? Quer ver? Ó Eu posso agora escrever qualquer tipo de dinheiro aqui ó, por exemplo aqui ó, se eu quiser aqueles pontilhados ali ó Pode ver em todos, a maioria dos cardápios tem esse pontilhado para representar o produto específico e o preço dele Aqui eu posso dar um R, opa, não, não é aqui não Beleza, eu vou deixar aquele pontilhado ali, mas lá no meu cardápio eu não botei, tá? Perfeito, agora o que que eu posso fazer aqui? Vou botar o R Botar o R aqui e o cifrão E vou botar aqui, esse salado é 20 reais Vamos botar aqui ó, 20 reais Perfeito pessoal, olha só O texto ficou alinhadinho, tá? E o que que você vai fazer agora? Aí você pode botar um fundo Você vai ver como é que você vai trabalhar também com o seu cliente, né? Pode dar um CTRL Z aqui Praticamente é isso, não tem segredo Daí você vem aqui ó, vai duplicando o ALT Com o ALT e o SHIFT selecionado, vai duplicando E o seu cardápio vai ficar alinhadinho aqui ó Você pode botar qualquer preço, por exemplo aqui ó Esse X salado aqui, supor que ele é 10 reais Olha só, vai ficando tudo alinhadinho, um embaixo do outro Às vezes pode ter uma desproporção ali Mas é assim mesmo que você faz ó Pra dar início ao seu cardápio Eu espero que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo Sobre tabulação E é isso aí pessoal Muito obrigado pela sua atenção Beleza? Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!